Música Shalom desde Sion, aqui é Miguel Nicolás do Cafetorá e estas são as principais notícias do dia 28 de fevereiro de 2020 Líder da oposição não tem coragem de atacar Irã Estas foram as declarações do assessor do líder da oposição, Benny Gantz Que foram reveladas faltando pouco menos de dois dias para as eleições no Estado de Israel Tudo indica que estamos diante de uma reviravolta Anteontem o candidato da Liga Azul e Branco disse que é a favor de liberar a adorção de crianças para casais gays O que causou revolta na sociedade tradicional e religiosa Ontem à noite, a gravação onde o assessor de pesquisas e eleições de Benny Gantz declarou Que ele é um perigo para a segurança nacional, pois não tem coragem de atacar o Irã se for necessário O consultor de pesquisa Israel Bahar, que trabalhava para Benny Gantz Foi gravado e teve suas declarações divulgadas na mídia Não perca os detalhes da conversa na íntegra em nosso site www.cafetorah.com 33 turcos e 309 sírios morreram em conflito na Síria A Turquia rejeitou a versão russa de que o exército não atualizou Moscou Sobre a permanência de soldados turcos em áreas de bombardeios ontem na província de Idlib, no norte da Síria A agência de notícias oficial da Turquia, Anadolu, informou que o ministro de defesa, Hulusi Hakkar Chegou a afirmar que Ankara havia alertado Moscou E advertiu de que suas tropas estavam no local após o primeiro bombardeio Mas ele continuou Segundo Hakkar, em resposta, o exército da Turquia atacou deliberadamente alvos do regime de Assad E matou nada menos do que 309 soldados sírios Um verdadeiro massacre proposital Mais cedo, a Turquia confirmou que seus 33 soldados haviam sido mortos ontem Durante os bombardeiros em Idlib Ainda não se sabe quem começou a acender o pavio de pólvores na Síria O bombardeiro aéreo que matou os soldados turcos Agora é só esperar e ver qual será a reação do regime ditatorial de Bashar al-Assad, o presidente da Síria Coronavírus Dois casos do coronavírus foram detectados e confirmados pelo Ministério de Saúde do Estado de Israel O primeiro caso foi de um israelense que havia voltado da Itália E cometeu o erro de continuar circulando no meio da população enquanto estava doente E o segundo caso é a sua mulher, que também adquiriu a enfermidade E agora também está em isolamento Por causa desses dois casos, cresce a tensão e a preocupação Que mais pessoas tenham sido contaminadas dentro do país O Ministério da Saúde pede a todos que se tiver algum sinal da doença Que fiquem isolados e chamem um médico Um israelense que estava no navio japonês e havia sido contaminado com o coronavírus Havia melhorado de saúde e parece que voltou a adquirir a doença novamente Tudo indica que se a pessoa foi contaminada com o coronavírus e ficou doente Mesmo sendo curada, poderá voltar a ficar doente novamente Você acabou de ver e ouvir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Cafetorá Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal Música 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 Música